Super Team eu te amo, Super Team eu te amo, Super Team eu te amo Super Team eu te amo, Super Team eu te amo Oh, sou igual meu super-herói que protege Todas as cores, ele é bom a luz Superting, eu te amo Superting, eu te amo Superting, eu te amo Superting, eu te amo Oh, sou igual meu super-herói que protege Todas as cores, ele é bom a luz Superting, eu te amo Superting, eu te amo Superting, eu te amo Superting, eu te amo Sou igual meu super-herói que protege Todas as cores, ele é bom a luz Superting, eu te amo 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 Superting, eu te amo